Dezembro começou hoje e o mês é marcado pela cor vermelha que representa a prevenção e conscientização sobre o HIV e a AIDS. Ações são realizadas hoje na região central de Governador Valadares. Vivian Dias e José Luiz Ramos foram conferir a atividade e trazem os detalhes aqui nessa reportagem do Dezembro Vermelho. Primeiro de dezembro, dia mundial de combate à luta contra a AIDS. Ações que fazem parte do Dezembro Vermelho foram realizadas na Praça dos Pioneiros na região central de Governador Valadares. No local, um profissional de saúde fez testagens para ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Uma gota de sangue é coletada e o resultado sai em aproximadamente 20 minutos. Outros procedimentos também foram feitos. Junto com assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, realizando testes de HIV e outros ISTs também aqui na praça, com resultado na hora. Além da vacina do Covid, que também estaremos aplicando aqui na praça. Rodas de conversa com profissionais, distribuição de preservativos, panfletos educativos, durante todo o dia até as 5 da tarde aqui hoje. De acordo com o coordenador do CRASE, na micro região do Rio Doce, mais de 2.600 pessoas realizam tratamento contra o HIV. Ações como essa, segundo o coordenador, são essenciais para diagnosticar a doença precocemente. É mostrar para a comunidade que o HIV ainda é presente na nossa realidade. Hoje as pessoas estão esquecendo que o HIV existe, mas ele existe e também lutar contra o preconceito. O diagnóstico de HIV não é o fim do mundo, ele não é uma sentença de morte. As pessoas vão continuar vivendo normalmente, fazendo um tratamento com pouquíssimos ou quase zero efeito colateral e a vida continuará de forma normal. Mas o diagnóstico precoce e o tratamento é super importante. Atualmente, na cidade, existem dois medicamentos que são usados como métodos relacionados ao combate ao vírus do HIV. Hoje nós temos várias políticas públicas de combate ao HIV. Nós temos a PrEP, que é um medicamento de pré-exposição ao HIV. O Governador Vladares foi a sétima cidade do estado de Minas Gerais a implantar a PrEP em Governador Vladares. Distribuição gratuita, que é um medicamento de pré-exposição à profilaxia ao HIV. E temos também a PEP, que é pós-exposição ao HIV. Alguma situação de risco, pessoas que sofreram violência sexual ou tiveram alguma relação desprotegida. Procure o CRASE, nós temos também esse tratamento a oferecer. A personagem, que não quis se identificar, explica sobre a importância de fazer o teste de detecção para ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Às vezes, medo de um furadinho no dedo, vergonha. Às vezes, muitas pessoas têm medo de fazer e dar positivo, mas não é uma maneira de tratar, de cuidar, né? De prevenção. Dados da Unaids, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV, AIDS, mostram que 4 mil pessoas são infectadas por ano no Brasil. Mais de mil são jovens entre 15 e 24 anos. O coordenador deixa um recado para a população. Se cuidem, o HIV ainda é presente. A melhor forma de prevenção, ele ainda é o preservativo. Nós temos outras opções, mas a melhor e mais eficaz forma de prevenção, ele é o preservativo. Venha se testar, não tenha medo. Seu teste é 100% sigiloso. Só você tem acesso ao seu diagnóstico e ninguém mais terá acesso ao seu diagnóstico. Então, venha se testar, procure o CRASE. A gente fica na rua Oswaldo Cruz, 242, no Esplanada. Procure a nossa unidade, venha se testar e chame as pessoas para se testarem. Sensacional o trabalho da turma aí. Eu quero parabenizar a nossa produção, viu? Por focar nesse assunto tão importante. Parabenizar os realizadores, em especial, meu amigo Valdivino Lima, né? Que faz um trabalho brilhante aí, há muito tempo já, atuando na área da saúde. E, dessa vez, ele está trabalhando nesse setor que cuida dessa prevenção, desse cuidado quanto ao diagnóstico e também acompanhamento e tratamento a respeito do HIV e AIDS. HIV é o vírus, né? A AIDS é a doença que decorre do vírus. Ele falou uma frase interessante, Valdivino, ali, né? O ser detectado positivo não quer dizer uma sentença de morte, né? Muito pelo contrário, hoje, já tem um tratamento avançado. O Brasil é ponta nisso, né? Esse tratamento avançado aos portadores dessa doença. E também quanto à questão da prevenção, viu? Ali, os preservativos sendo distribuídos ali no semáforo, olha lá. Por quê? Porque existem doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, o HIV como vírus, ele se reproduz também através disso aí, né? Beijo no coração do Valdivino. Obrigado, viu, produção!